Música Bom gente, em seguida teríamos a salvação do nosso presidente Fernando aqui é o Nishimora, mas ele está se adorando por motivo de saúde e pedimos que em seu lugar a Vanessa Sayumi Kanetomi esteja fazendo a salvação Bom dia a todos Sejam todos muito bem-vindos a esse mais um congresso Presidente da Liga na Forte está presente Bem-vindo a outra entrevista Portanto, representando aqui, espero que todos tenham um ótimo congresso Se divirtam e aprendam mais um contributivo Obrigado Aplausos